Mais um episódio aqui pra vocês, lembrando, né, das minhas aulas, pra você que tem interesse em aprender tudo sobre harmonia e improvisação, de forma direta, sem enrolação, entre em contato através do WhatsApp, que tá aqui embaixo, né, vamos marcar a tua demonstrativa pra você, pra gente trocar uma ideia, pra mim saber o que que você já sabe, quais são as suas dúvidas e a gente começar a evoluir a partir daí, e pra você também que é iniciante, entra aí, vamos conversar, Cara, eu garanto, as minhas aulas funcionam igual as aulas presenciais, por mais que a gente use aí a aula via Skype, né, elas são através da videoconferência, então, entra em contato, vocês vão curtir. Pois então, moçada, nesse episódio de hoje, eu quero falar sobre uma coisa que tá fazendo muito, né, muito sucesso, principalmente no meio gospel, que é o quê? O Dead Gued, pra quem usa, né, o violão, né, o Dead Gued, pra começar, né, nessas dicas iniciais que eu tô passando hoje, ela é a seguinte afinação, da sexta pra primeira corda, Ré, Lá, Ré, Sol, Lá, Ré, é uma afinação aberta que configura um Ré com quarta, né, ou um Ré suspenso, né, Bom, as dicas iniciais pra você conseguir usar essa afinação Dead Gued é justamente o quê, cara? É você focar principalmente nas harmonias ou nos campos harmônicos, onde o Ré é um dos predominantes, digamos assim, na tonalidade do Ré maior, por exemplo, o acorde de Ré, né, o acorde de Lá, O Si menor E o Sol Né, ou, por exemplo, a tonalidade do Fá, por exemplo, onde o Ré é o relativo, né, então você vai ter também uma sonoridade bem bacana com essa afinação Ele também vai funcionar muito bem, tanto no maior quanto no menor, né E, só que a grande sacada aqui dessa história é o formato dos acordes, né, cara, que você vai poder, vai poder não, vai ter que utilizar Porque os formatos convencionais, por exemplo, Ré maior Né, já não fecha, né, ele dá outro acorde, dá uma completa, por quê? Porque você mudou a afinação Então, quais são as ideias de formatos de acordes que vão caber legal aqui? Principalmente pra começar, power chords, né, que power chords a partir da quinta corda, né, no caso, ó Você pega aqui o Ré power chord Ele dá tudo Ré Aí você pega o Mi power chord Ré com nona, né, Mi com nona, né Ó, o Fá stenido, que bacana Sol O Lá O Si E o Dó stenido É, aqui no caso é um Lá com baixo na terça, né, no caso um Dó stenido, ó Já não fecha Né, esses são o formato dos acordes, né, ó Power chord e o único diferente aqui é esse aqui A partir com a sexta, ó, essas três cordas, ele vira mais ou menos aquele dropping rec Que os guitaristas usam nas guitarras pra tocar riffs pesados A dica é sempre você usar ou o próprio power chord aqui, né, com a pestana, com as cordas de baixo soltas, né, ó Né, ou usando a terça do acorde, ó, se ele for maior Campo harmônico maior do Ré, ó Né, com a terça Mi menor O Mi menor você faz uma pestana que pega só em cima, ó, nas cordas de cima, ó Pra quê? Pra que as de baixo fiquem soltas, liberadas, né Então vamos lá, ó O Fá stenido é a mesma coisa, ó Ó lá, ó O Sol com a terça maior, né, que ele fica mais distante assim, ó O Lá E o Si E o Gó stenido, né Ó Esse Sol aqui, esse Sol stenido não combinou, então ele é Você tem que colocar uma nota que tem dentro da escala E se ele for menor também, ó Terça menor Olha o Fá que bacana Sol menor Lá menor Si bemol Então, resumindo, gente Assim, ó Esse Dead Gued, a ideia bacana dele é justamente o uso das cordas soltas E principalmente no Q Já que a Dead Gued é em cima da nota Ré Você usar essas possibilidades em cima de tons que tenham, por exemplo, o Ré no meio da sua harmonia, né Como o campo harmônico do Sol também, ó Ré Dó Né Sol E menor, né, seria uma intenção mixolídio já na música, né Então, a ideia é justamente você usar nesses pontos Ah, mas como é que eu vou fazer pra usar, por exemplo, se eu tô na música for me Uma alternativa é isso aqui, ó Uma das alternativas é o capo traste Se você quer tocar a mesma ideia em Mi Você vai colocar aqui o capo na segunda casa Onde tudo vai, esse meu capo tá meio ruim, mas Não quer dizer Né? Olha aí, ó Então, você tem aí essas possibilidades pra trabalhar nesses acordes aí na tonada do Mi Do Sol, do Lá É só usar o capo Mas os formatos, acredite, vão continuar sendo os mesmos Então Dead Gued Porque exemplos de música que a gente tem Por exemplo, incondicional Outra, confiar Bem que é, pô Quer dizer, ó Tá aqui Dois exemplos de música onde eu uso o Dead Gued Bom, moçada Essas são as dicas iniciais sobre a questão do Dead Gued De como usar isso no violão, né Espero que vocês tenham gostado Lembrando mais uma vez das minhas aulas Entre em contato pra você que quer aprender isso daqui E muito mais Porque os meus vídeos, cara Como eu tenho o costume de falar São frações do que eu ensino durante as aulas Então, entre em contato Fico aguardando o contato de vocês E muito obrigado a quem curte e compartilha Cara, meu muito obrigado Falou, moçada E aí E aí E aí